Beleza, galera? Vamos achar o valor de x nesse triângulo aqui? Vamos lá. Primeiramente, vamos chamar esse ângulo aqui de y. Repare aqui que esse ângulo y, esse ângulo aqui de 80 graus, esse ângulo aqui, o ângulo y, mais esse ângulo aqui de 80 graus, ele forma uma meia circunferência. Meia circunferência aqui. Então, o ângulo y, mais 80 graus, é igual a quanto? 180 graus, né? Meia circunferência não é igual a 180 graus. Então, aqui, y, mais 80, é igual a 180 graus, né? Metade da circunferência é igual a 180 graus. Vamos prosseguir aqui. Então, y é igual a 180. 80 está somando aqui, não está? Vamos passar para o outro lado o sinal de igual subtraindo, né? Vamos isolar o y, que é a letra. Então, quanto é que vai valer y? y é igual a 180 menos 80, que é igual a 100 graus. Este aqui é o valor de y, mas nós queremos achar o valor de x, né? Então, agora vamos aqui, ó. Repare aqui, 30 mais y mais x, são a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, aqui, vamos fazer aqui, ó. y, esse ângulo y, mais 30, ó, mais 30 graus, mais x, né? É igual a 180 graus, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Nós já vimos aqui, ó, que o y vale 100 graus. Então, vamos substituir aqui, ó. 100. Passar logo aqui, ó. Mais y, ó. Esse aí mais x, ó. É igual a 180. O 30 está somando. Vamos passar para o outro lado, sinal de igual, subtraindo, né? Menos 30. Então, vamos prosseguir aqui. O x, ó. Vamos isolar o x. É igual a 180 menos 30, é igual a 150, né? O 100 está somando. 180 menos 30, 150. O 100 está somando aqui. Vamos passar para o outro lado, sinal de igual, subtraindo. Então, quanto é que vai valer x, ó? x é igual a... Vou pegar um pouquinho para cá. x é igual a 50 menos 100, que é igual a 50 graus, ó. Então, quanto é que vale o x, ó? x é igual a 50 graus, ó. A resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Forte abraço. Fui.